Hoje é um dia de trabalho, então se o vlog ficar meio chatinho, eu peço desculpas antecipadamente. Eu estava em casa comendo minha terceira refeição do dia. E pensando, poxa, o vlog de hoje foi só um trabalho chato. Será que ainda dá para salvar ele hoje? Então eu lembrei que a praia estava em perfeitas condições para dar uma remadinha maneira de stand-up. E como ainda está cedo, resolvi pegar o seu stand-up, bota no carro, amarra o GoPro na sua cabeça e boom, salvamos o vlog. Vamos embora. Como esquisito vocês acham que isso fica? Um pouco de combustível antes da gente dar uma remadinha. Vamos embora. É sempre um bom aquecimento. E aí pessoal, atualização sobre o sorteio do drone. Infelizmente chegamos no prazo final e nós não atingimos a nossa meta. Então o sorteio não vai rolar simplesmente. Mas como muita gente se inscreveu, está participando, eu vou ver se eu sorteio outra coisa no lugar. E quem sabe ficar para mais tarde alguma comemoração de algum outro número de inscritos significativos do sorteio o drone. Por enquanto eu vou pensando e no próximo vídeo eu digo para vocês o que eu vou sortear no lugar do drone. Assim todo mundo fica feliz, vai ser uma besteirinha, uma coisinha simples, mas pelo menos todo mundo sai ganhando.